Expressinho da Alegria, volume 1 Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll CWB Music, usa e compare Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha cheirosa Se ela não volta pra mim Esse um não pode acabar agora CWB Music, usa e compare É o Angelinho, DJ Denício Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca que solta a aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tenso e feliz Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Eu estaria mentindo pra você E eu estaria mentindo pra você